Juninho, Juninho gosta de mim, mas eu não gosto dele Meu nome é Wilson Mário Careca, banquerinha Leoninho vai lá fascinar E Juninho vai na cola Vai lá fascinar Atrás de um beijinho Wilson Mário Sou Leon e Show Toma a rivação Foi o narinha que me deixou tão bobo Igual eu sou mãe, filho, assim Meu nome é Wilson Mário, amigo Não insista mais Juninho todo dia vem jogar bola Lembrando que ensinará Quando ele faz um gol lá na praça Faz o coração E se nada Te amo muito Aí vai Liane Atrás de Julinho E quando é de noite Wilson Mário Ilumina O chifre, fala do chifre, fala do chifre Fale do chifre Guigui Guigui Não perdoa ninguém Lola Devou de que, Guigui? Quim ficou Meu nome é Chifrudo Eu me chamo Juninho Wilson Mar Levei chifre de trouxa Quem é trouxa, pelo amor de Deus Eu fedorei que te fede a bosta Seu nome é trouxa fede mais que toleta e amarelo Meu nome é Juninho lá Juninho, chifre de trouxa mano Que é trouxa, que é trouxa Você tem aquela música de Rodriguinho e sei o que? Que é trouxa É parecido com um antero Pediu pra pensar nas ferinhas E Gui Gui disse logo não amigo Você é muito feio e parece o satanário de calcinha Ei Juninho, se não vou passar Felipe, só chifre eu não vou aguentar Não meu, eu chamar Amém Amém, eu parei pro Caipira e me estava jacinada, por favor meu Deus Por favor Jesus Eu amo você mulher Meичесisco de companheira Eu amo você mulher Ai, tuve, tuve